Filha, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus, é presente do Pai. Filha, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus, é presente do Pai. Abriu a porta do céu e Deus me enviou você. Quanto tempo te esperando até que você veio me ver. Hoje o sorriso não é só da coroa, quando eu te vejo já sorriu à toa. Só de pensar que tem nome de santo, eu que criei pra parecer com anjo. Kelvin Produções, aqui toca só as melhores. Herança da vida, amor infinito, promessa de Deus, é presente do Pai. Filha, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus, é presente do Pai. E abriu a porta do céu e Deus me enviou você. Filha, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus, é presente do Pai. Promessa de Deus, é presente do Pai. Filha, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus, é presente do Pai. Filha, herança da vida, amor infinito, promessa de Deus, é presente do Pai. Ai, Luz, pé de pano do meu parceiro Caio Gledson Barredão do Paulista estourou Eita, Forrosa! É o Raquel Cantor mostrando que sabe falar de amor Com Bonnier e nova opção para meu patrão Francisco Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava revido, pois sabia que existia amor Alguém diz, tá sempre comigo, palavras ao vento Quer ouvir Produções? Mandando as mensagens Eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em plorar Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que um dia vai passar Mas hoje dói Foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que um dia vai passar Mas hoje dói Som em caixa e acessórios Do meu patrão Cristiano Wicks Varedinha Gambierra, bora Robson Tchau Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração, coração do meu amor Coração, tava a rendir Pois sabia que existia amor Alguém diz, tá sempre comigo, palavras ao vento Irrô Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que fui, pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde em clorar Você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Mas sei que um dia vai passar, mas hoje dói Você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Mas sei que um dia vai passar, mas hoje dói A Penalina Motos, vai sair Para meu patrão, valeu só Daniela Lomitz, cachorrão Lojas Baratão Móveis, minha patrão é Diana Lima Check-up Motos, meu patrão neném Bora já que se lã de joia Eita forrosa, mais uma nossa Composição, meu sócio, Cícero Barros Alô, Adiano Eventos, no Piauí Olha, eu nasci lá no sertão e me mudei pra capital Deixei a vida amigado pra poder vir trabalhar Lá deixei minha família e meus amigos vaqueiros Foi aqui que eu me formei, virei doutor engenheiro Oh, 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 vou voltar pro meu sertão Oh, 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 vou rever minha paixão Oh, 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 a saudade apertou Deixou a cidade grande e vou pro interior Oh, 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 eu vou voltar pro meu sertão Oh, 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 vou rever minha paixão Oh, 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 a saudade apertou Deixou a cidade grande e vou pro interior Oh, 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 a saudade A J Produções de São Paulo Ah, vindo de ser sertanei Bora, bichinho, sou de São Paulo Cocubá Olha, eu nasci lá no sertão e me mudei pra capital Deixei a vida amigada pra poder vir trabalhar Lá deixei minha família e meus amigos vaqueiros Foi aqui que eu me formei, virei doutor engenheiro Oh, 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 vou voltar pro meu sertão Oh, 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 vou rever minha paixão Oh, 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 a saudade apertou Deixou a cidade grande e vou pro interior Oh, 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 eu vou voltar pro meu sertão Oh, 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 eu vou rever minha paixão A saudade apertou Deixou a cidade grande e vou pro interior Oh, 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 oh Bora ver o papão, mano e o som Olá, pata de forró Isso é o raqueiro que atuou ao vivo Uau, uau, uau Açoe da Zuzu Ora, meu amigo Léo Boiadeiro Bora, Timar Boiadeiro Bora, Cato Sérgio, tamo junto